As vezes, as doenças mentais começam assim, em relacionamentos doentios, em perda de pertença, eu deixo de me pertencer, eu vou abrindo mão de mim, eu vou abrindo mão de mim, abro mão um pouquinho hoje, abro mão um pouquinho amanhã, porque o outro vai me esgotando, o outro vai me sugando, e porque eu não tenho coragem de me posicionar, daqui a pouco eu perdi a capacidade de administrar. Então o outro torna-se proprietário dos meus afetos, ele começa a mandar na minha alegria. É tão triste quando você percebe que a sua alegria depende do outro e não de você. Alguma coisa está errada, alguma coisa nós estamos errando, em alguma coisa estamos errando. O outro, ele não é o responsável pela minha alegria, o outro até participa da minha alegria, o outro até me ajuda a promover a alegria, não sejamos hipócritas. Uma palavra ruim que vem do outro lado me machuca, uma palavra motivadora do outro me ajuda também a ficar mais feliz. Mas o primeiro espaço onde essa alegria precisa ser cultivada em mim, é quando eu me ocupo de mim, quando eu gasto um tempo comigo nos meus projetos, no meu empenho. Quando existe uma dependência, um sequestro de subjetividade, a pessoa tem dificuldade de cuidar da própria vida. Ou seja, você conhece, ou talvez até já tenha experimentado isso em você, quando você vive um relacionamento que você fica o tempo todo procurando onde está o outro, o que ele está fazendo, com o que ele foi, aonde que ele está. E você deveria estar cuidando da sua vida. Esses relacionamentos que às vezes são doentes, eles causam um prejuízo tão grande, porque às vezes uma pessoa vive um relacionamento assim, 4, 5 anos. Eu conheço namoros, namoros, experiência de namoros em que a neurose é tanta, que a menina, o rapaz, eles ficam o tempo todo se monitorando. 30, 40, 50 mensagens por dia, o que tem de dar satisfação aonde está, com quem está, o que fez. E quando volta, quando o encontro deveria ser para partilhar o dia, para ficar feliz porque estão juntos, é para lavar a roupa suja, por que você não avisou, por que você foi lá, por que você não me falou. Então, o encontro que deveria ser para ser agradável, para construir aquilo que no futuro pode ser ter um casamento, torna-se o espaço do cultivo das neuroses. Não pode ser assim. Se você percebe que você está preocupado demais com a vida do seu parceiro e esquecido da sua vida, alguma coisa está errada. Você precisa ter primeiramente a consciência de que a sua primeira responsabilidade não é o outro, é você mesmo. que você só pode cuidar do outro depois de ter cuidado de si. Um relacionamento que parca e começa no outro não dá, isso é doente. Ah, padre, mas isso é um egoísmo, não é não. Isso é o passo certo do relacionamento. Eu só posso dar um passo na direção do outro depois de ter conquistado os meus territórios. A verdadeira caridade só existe quando eu sou livre para amar, quando eu sou livre para doar. Eu não estou agindo por uma necessidade que às vezes até a nossa caridade não é por amor, não é porque a gente quer aparecer. Às vezes a nossa caridade está em torno do nosso espírito pavão. Eu preciso que o outro me veja, eu preciso que o outro me note, então eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo. Mas aquilo é tudo vazio dentro de mim, não me preenche, não me faz feliz. Meu Deus do céu, a caridade que eu faço precisa estar em consonância com aquilo que eu sei sobre mim. É essa minha liberdade interior me motivando a conquistar cada vez mais os territórios que são meus. Conhecendo os meus defeitos, as minhas possibilidades, para que depois eu dê um passo na direção do outro e faça o mesmo na vida dele. Ao invés de ser um sequestrador, eu quero ser um libertador. Eu não quero estabelecer relacionamentos de amizade em que eu faço um papel de sequestrado ou de sequestrador. Só tem sentido a gente estabelecer relacionamentos se for para a gente ajudar o outro a fazer a conquista dessa liberdade interior. é aquilo que a gente fala, né? A gente precisa de ter amigos que nos façam amigos de Jesus. Aprendi com a minha amiga Marina Patruz, lá em Belo Horizonte. Uma frase simples. É verdade. Eu preciso ter vínculos com pessoas que vão me motivar a viver essa liberdade interior. Ah, se quiser me perder, é começar a colocar uma amarrinha aqui no meu pé. Saio fora, vou longe, vou embora. Sabe por quê? Eu levei muito tempo para compreender o processo da liberdade. Você acha que eu vou dar passos para trás na direção contrária da liberdade que Deus quer para mim? Não posso, eu não posso permitir isso precisar porque eu estou pecando contra a minha conversão. Qual é a minha conversão? Qual é o processo que Deus quer realizar em mim? É me fazer ser livre. Se eu aceito viver um relacionamento que me aprisiona, que me poda das minhas possibilidades, que me priva de chegar ao que Deus quer de mim, esse relacionamento é diabólico. diabólico, ainda que ele pareça santinho, ainda que ele pareça bonitinho. Mãe pode fazer isso com a gente? Você quer um amor mais sagrado que de mãe? E mãe, se não cuida, sequestra sim a subjetividade do filho. Quando ela impõe a ele que ela quer que ele faça isso, que ele faça aquilo. Quando ela não é capaz de compreender o outro como alguém totalmente outro. o meu filho não é uma extensão dos meus desejos. Isso é muito cruel. Eu fazer do meu filho a extensão dos meus desejos. Ah, então eu não fui pianista, meu filho vai ser. Mesmo que ele não tenha vocação para isso, o pobre do menino vai ficar lá dia e noite em cima de um piano, aprendendo um instrumento que ele não gosta, porque a mãe quer que ele aprenda. O amor é, antes de tudo, a investigação das possibilidades que o outro tem. Aí eu entro ali para promover. Se eu posso entrar na sua vida para lhe ajudar a alcançar a sua melhor parte, eu sou bem-vindo. Agora, se eu entrar na sua vida para lhe privar de chegar na sua melhor parte, eu não faço nenhuma diferença. Eu posso perfeitamente ficar de fora. Se for para estabelecer um vínculo de amizade, de namoro, de casamento, que seja com alguém que esteja interessado com a sua libertação. Porque se não, cuidado, esse amor pode ser um cativeiro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você não leu esse livro, por gentileza, permita-se. Algumas pessoas acham que o livro é um pouquinho complicado nas primeiras páginas. Não é não. Muitas vezes a gente precisa vencer a preguiça. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Porque é impressionante como a leitura desse livro desperta em nós a consciência de que nós vivemos amarras. Vonto a dizer, às vezes, nós não estamos percebendo que estamos amarrados. É porque a gente acostumou com o cativeiro. O sequestro é assim. Chega um momento, depois de muito tempo de sequestro, a gente começa até a ficar amigo do sequestrador. O sequestro do corpo é assim. Já observou? Já ouviu o testemunho de quem foi sequestrado? Depois de um tempo de sequestro, fica amigo do sequestrador por uma questão de sobrevivência. Às vezes, nós estamos assim dentro de casa, marido e mulher, mãe e filho, amigos, um bando de gente sequestrada que é incapaz de provocar, de dar um grito de alforrifa, olha, chega, eu não quero viver essa escravidão. se for para permanecer ao meu lado, se é para estar aqui ao meu lado, que seja para me ajudar a fazer o que Deus quer fazer em mim. Por favor, não venha ser um empecilho para a ação de Deus na minha vida. Isso, minha gente, é uma palavra que pode parecer dura e é necessária nos nossos dias. Precisamos ter coragem de delimitar o território e falar, olha, aqui, se quiser entrar, tira as sandálias dos pés, que meu coração é um solo sagrado. e ação de Deus e ação de Deus Legenda Adriana Zanotto